É impressionante como foi todo mundo colocado em xeque em relação a sua própria respiração. E que agora você se informar e se educar em relação a sua respiração e como que ela afeta o seu sistema nervoso é uma questão de sobrevivência. Você pode sair de uma crise de pânico, uma crise de ansiedade ou pode até ajudar alguém. Meu nome é Tiago Ryan e eu animo o canal Aprendizagem Viva, onde eu venho postando conteúdos de saúde, dicas, biohacks, formas de você viver consciente, com saúde, de uma maneira 100% natural. Dia 23, agora, no sábado, a gente vai estar fazendo a Jornada Respiração, que é um workshop de 4 horas de duração, das 8h ao meio-dia, onde a gente vai estar abordando o sistema imune, sistema respiratório, sistema nervoso e como é que isso está relacionado. As informações estão no aprendizagemviva.org Ou se tiver qualquer dúvida, me manda um inbox. E cada amigo que você indicar e se registrar na jornada te dá 20% de desconto. Vamos juntos cocriar nossa saúde e nossa abundância. É nóis. É nóis.